O que foi? O que você tá me fazendo, Caio? Olha isso aqui, pai. Pai, foi um escorpião, tenho certeza. Não tava vermelho assim, tá pior agora. Caio, tá muito roxo, Caio. Tá doendo. Tá doendo, pai. Foi um escorpião. Pai, morrindo de escorpião, acho que é pior do que uma mortida de casca-pé. Mas, Caio, você foi... você me achou muito rápido. Você tava olhando. Claro que não, mãe. Eu não tava olhando. Eu já falei várias vezes. Eu não te olhei. Eu tava olhando. Eu vi sim. Você tava me olhando sim. Presta atenção. Eu não olhei. Eu tava olhando pra... Eu tava de olho fechado. Como é que eu te olhei de olho fechado? Eu não sou ninja, não. Ah, sei lá. Você deve ter feito assim, ó. Eu não fiz. Eu ainda botei a mão na frente. Como é que eu vi com a mão na frente de olho fechado? Faz assim, ó. Eu não fiz. Gente, é melhor parar com isso. É melhor parar com isso. Eu tô falando, eu não fiz isso. Ele não deve ter visto... Ele quer se fazer de bobo. Não, não. Olha só. Parou, parou, parou. Irmão não pode tá brigando com o irmão. Isso é muito feio e muito triste. Eu fico muito triste de ver irmão brigando com o irmão. Ele não deve ter olhado, Anny. Ele não deve ter olhado. E se olhou também não tem que olhar. Enfim, eu não tava aqui que eu fui beber água, mas não pode olhar também. Enfim, vamos parar. Não pode brigar. Eu tive uma ideia. Eu vou participar agora do Pique-Esconde com vocês, tá? Você? Eu vou participar. E se alguém roubar, você vai falar. Tá. E eu não vou olhar nada. Vou ficar quietinha ali. Tá bom. Eu vou acreditar no meu irmão, então. Vai lá. Tá. Tá bom, então. Então começa comigo ou com a Anny. Você. Hã? Você. Tá bom. Então eu vou tapar os olhos e vocês vão se esconder. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Tá, tá. Show. Atenção, pode ser aqui? Pode. Tá bom. Vou começar, hein? Um. Dois. Três. Vou contar até vinte. Quatro. Ai, onde eu me escondo? Ali não dá, que ele tem muito mato. Pera. Ele tem uma escorrega fechada. Dá pra me esconder ali. O meu pai nunca vai me achar. Eu vou pra lá. Ele tá contando ainda. Eu vou me esconder logo. Vou ficar aqui escondido. Acho que ele não vai conseguir me... Nossa, que cheiro horrível é esse, cara? Nossa. Nossa, mas... Nossa, esses lixos estão com um cheiro muito ruim. Eu não vou conseguir me esconder aqui, não. O que é isso? Não tô pra ficar aqui, não. Acho que algum cachorro fez cocô e jogaram aqui o saquinho. Eu vou ter que procurar outro lugar. Ah, aqueles patos ali. Ó, eu vou nesse escorrega aqui. Vou subir pela escada, porque é o correto. Onde eu vou deixar meu chinelo? Porque eu não pode... Eu acho que descer pela escorrega de chinelo. Então eu vou deixar onde? Porque se eu deixar aqui no chão, meu pai vai ver e vai saber que eu tô aqui. Tive uma ideia. Eu vou deixar ele dentro desse negocinho laranja aqui, ó. Vou deixar aqui dentro. Meu pai nunca vai me achar aqui. E agora eu vou subir e ficar dentro de uma escorrega, só esperando ele me achar. É, eu vou me esconder ali. Nossa, mas eu vou ter que pular isso aqui pra poder me esconder ali. Será que eu consigo? Não sei. Tomara que eu não caia fazendo isso. Consegui. Tá. Beleza. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte. Lá vou eu. Onde será que eles foram? Eu vou começar. Ah, a Anny deve ter se escondido nos brinquedos. Eu acho que meu pai não vai me encontrar aqui. Olha, ele foi pra lá. Ele deve estar procurando a Anny. Meu Deus, pra onde será que foi a Anny? O Caio foi também. Meu Deus do céu. Se eu fosse a Anny, eu vinha pra esses brinquedos. Então ela deve estar aqui sim. Se não tiver, eu procuro... Ah, tem o banheiro lá também. Será que ela tá no banheiro? Vamos procurar aqui o dinheiro. Ela não ia se enfiar aqui no meio das plantas. Tá cheio de mosquito. Deixa eu procurar ali. Deixa eu subir aqui pra ver se eu vejo melhor. De repente, aqui de cima. Não vai dar certo, não. Achei. Ué, aqui ela não tá. Eu achei o chinelo. Falei o chinelo dela aqui. Se a Anny deixou o chinelo ali, só se o Caio combinou com ela, pegou o chinelo dela, botou ali pra me enrolar, uma pista falsa e eles foram pra outro lugar. Ou o Caio tá por aqui me vigiando. O Caio, de repente, tá por aqui. Ah, ele deve estar ali. Opa! Caio! Caio, te achei, te achei. Ué, ele não tá aqui. Não é possível. Ih! Eu acho que eu vi a Anny. Eu acho que ela tá dentro do brinquedo. Opa! Anny, te achei. Ué! Ahá! Foi muito fácil te encontrar. Quer dizer, na verdade, não foi. Quando eu vim ali, eu não vi você e vi o chinelo. Aí eu achei que o Caio tivesse me enrolado. Aí eu fui lá do outro lado, não achei ele lá. Mas aí quando eu olhei pra cá, eu vi você. Eu me escondi, escondi. Pera, pai. Tem que bater. Ah, então eu vou bater primeiro? Eu que vou! Nossa, ela encontrou a Anny. Caramba, agora ele vai vir igual um doido tentando me achar, com certeza. Vamos, dois, três, Anny. Eu ganhei, mas me achou, mas eu ganhei. Me ajuda a encontrar o Caio agora. Se eu fosse o Caio, eu não sei pra onde eu iria, Anny. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele iria fumar. Achei! Aqui ele não tá. Caio! Ah, também não tá aqui. Gente, eu não acho o Caio em lugar nenhum. Será que ele se escondeu? Gente, eu não procurei ele atrás daquelas lixeiras. Ele deve estar ali. Ah, e você? Ele também não tá aqui. Que cheiro de cocô de cachorro. Acho que jogaram muito cocô de cachorro aqui. Nossa, velho, ele tá me procurando em tudo quanto é lugar, menos aqui. Até na lixeira ele foi, ainda bem que eu não fiquei lá. Também tava fedendo pra caramba. Pelo visto vai demorar pra ele me achar. Tô cansado, eu vou sentar aqui. Ai! Nossa! Nossa, mano! Que isso? O bicho me mordeu. Que bicho foi esse, cara? Nossa, tá doendo muito, velho. Nossa, mano! Foi um escorpião! Que isso? Pai! Pai! O que foi que você tá querendo, Caio? O que é isso aqui, pai? Pai, foi um escorpião, tenho certeza. Não tava vermelho assim, tá pior agora. Caio, tá muito roxo, Caio. Tá pior agora, não tava vermelho assim. Tá doendo, pai, foi um escorpião. Pai, mordido de escorpião, acho que é pior do que uma mordida de cascavel. Não, minha filha, não, não, não. Cascavel é pior. Mas tem que tomar cuidado, escorpião. Eu sei, meu filho, que é venenoso, tem que tomar cuidado. Onde você tava? Onde eu me escondi lá? Lá perto daquela porta lá? Ali tem muito lixo, onde tem lixo geralmente dá escorpião. Calma aí, deixa eu me lembrar, que eu me lembro que eu vi o médico explicando o que tem que fazer. Mas vamos logo para o escorpião. Rapidinho, calma aí, calma aí, tem que lavar. Vamos ali para o banheiro para lavar. Vamos lá, vamos lá. Vamos logo, vamos logo. É melhor eu te levar no colo, meu filho. É melhor eu te levar no colo. Pronto, 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 já passei sabão, tá lavado. Mas ainda tá muito vermelho, pai. Então, agora a gente precisa ir para o hospital. Vai ficar tudo bem, tá? Tudo bem. E, Anny, lembra de nunca ir para aquele lugar ali que escorpião é um bicho perigoso, tá? Papai, eu tô muito preocupada com o meu irmão. Não, não, fica tranquila que vai dar tudo certo, tá, minha filha? Vamos lá, minha filha, vamos lá.